O povo nordestino O Brasil já fechou com Bolsonaro Acabou-se o tempo do PT O Nordeste não quer ser dividido E jamais se tornar independente Com Jair Bolsonaro a gente sente Que o homem é de bem e de palavra Não despreza o povo nordestino É o velho, o jovem e o menino Onde chega arrasta a multidão Capitão, meu voto é com você O Nordeste fechou com Bolsonaro Acabou-se o tempo do PT Quase que eles afundam o país Deixou 13 milhões de desempregados Investiu em países estrangeiros E deixou o Brasil abandonado Um governo que fala em estocar vento Ainda tem nego preso na cadeia Eu nem vou listar das coisas feias O que essa turma aprontou foi pra valer O Nordeste fechou com Bolsonaro Acabou-se o tempo do PT O trem bala é o taciz e o presidente Talvez não tenha tempo de dormir Percorrendo o Brasil de ponta a ponta E a esquerda ainda vem com mimimi É a transposição do velho Chico E a transnordestina vem aí Bolsonaro por nós tu és querido O Brasil tá fechado com você O Nordeste fechou com Bolsonaro Acabou-se o tempo do PT O momento cruel de pandemia Mostrou para o Brasil que tá com a gente Somos grato a ti, meu presidente Foi bem-vindo a ajuda dos seis anos Nunca você fechou nenhum comércio Sempre foi a favor da liberdade Deus me livre se fosse o Haddad Não tinha mais nada pra gente comer O Nordeste fechou com Bolsonaro Acabou-se o tempo do PT Eu não vou prolongar o meu poema O país acordou graças a Deus Me orgulho do sangue nordestino E pensar igualmente a vocês Tô com o deputado André Fernandes Patriota honesto e cristão O Brasil já fechou com o capitão Vinte e dois o Brasil ver na TV E é na Globo Posso honrar o reeleito presidente Acabou-se o tempo do PT Vinte e dois o Brasil ver na TV O que é isso?